Isso é gancho, né? Não é pátio. Rote. Acho que ele tem que pátio. Ah, ela ficou com ele. E aí? Ah, tu tem um gancho, né? Tá, não. Então, o que ele tem? Ele ficou um pequenininho já. Olha lá aquele gancho que tu pôs. Ele ficou um manchinho. Essa daqui é gancho, né? Não, é pátio. E esse é gancho, né? É, ele é mais finzinho assim, certo? É, ele é mais finzinho assim, certo? Você tá brincando? É estrela isso aqui? Como é? É...